Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, ciclistas e pedestres que cometem infrações de trânsito devem pagar 50% do valor correspondente à multa leve, o equivalente a R$ 40,19. Entre as infrações para pedestres está ficar no meio da via, atravessar em via pública, fora da faixa de pedestre, passarela ou passagem, utilizar as vias sem autorização para festas, atividades esportivas e desfiles. Já para ciclistas, as infrações são andar na calçada quando não é sinalizada permissão, guiar bicicleta de forma agressiva, andar por vias com trânsito rápido, pedalar sem as mãos, transportar muito peso e andar em vias na contramão. O funcionário público Carlos Henrique faz uso da bicicleta há cerca de 30 anos, meio de transporte que é utilizado inclusive para a locomoção até o trabalho. Ele se diz contra a aplicação de multas voltadas a este público, uma vez que considera injusta a cobrança. Eu acho injusta. Vamos fazer outra coisa, mas não cobrar multa da gente. Porque, em primeiro lugar, ciclistas não poluem. Está ajudando. Está ajudando. Fazer melhorar o trânsito. E eu faço convite para quem quiser andar de bicicleta, não bora andar de bicicleta, meu povo. Deixo os carros em casa. Aqui é essa rua mesmo, aqui tem dia que engarrafamento começa a jogar aqui em Ribeira até a Lindo Nogueira. Até a Folha de Serafim. Não tem incentivo nenhum. Então, querendo cobrar é multa, que é demais. Pagar cento e pouco reais, porque é 130 reais. Quer saber qual o trabalhador que tem dinheiro para pagar. Mas, segundo representantes da S-Trans, a lei que prevê multas para pedestres e ciclistas já está em vigor há 21 anos. No entanto, o coordenador de fiscalização e multas do órgão explica por que não há aplicabilidade das infrações no município. E afirma que é pouco provável que venha a vigorar. Eu vejo com pouca possibilidade, mais uma vez, no dia 1º de março, pouco menos de 30 dias, no Brasil, em algum autarquia de trânsito, que até agora não tem nenhuma, que regulamentou esses dois artigos do Código de Trânsito Brasileiro, dada a dificuldade da aplicabilidade da multa e da medida administrativa. Haja vista que a resolução preconiza que o pagamento da multa do pedestre, por exemplo, é que ele terá que fornecer nome completo, endereço, CPF e RG. Eu pergunto, e se a pessoa estivesse nessa documentação ou se recusar a aplicar, se ia o Código Penal Brasileiro, no que diz respeito à desobediência, o agente da autoridade de trânsito, é cabível? É a pergunta que eu faço como bacharel de direito.